Se você veio de uma origem trabalhadora, com certeza você já viu ou viveu uma situação de dificuldade financeira. Muito provável já teve uma tia, uma mãe ou uma avó que desenvolveu alguma iniciativa empreendedora para superar o momento de crise. Uns faziam pequenos comércios em suas garagens, outros vendiam quentinha para os trabalhadores do bairro ou costuravam roupas para lojas da cidade. A criatividade na dificuldade é uma marca de resistência das camadas mais vulneráveis do Brasil. Hoje nós vamos conhecer a Agência Popular Solano Trindade na periferia da Zona Sul de São Paulo e vamos conversar um pouco sobre a economia solidária. Vem! Bom, eu me considero como um articulador cultural da quebrada. Procuro articular a quebrada e movimentar a quebrada com o pensamento de potencializar ela e reverberizar isso para o mundo. Eu já vinha fazendo atividades no Monte Azul diversas, como o Samba do Monte, um projeto que a gente tem até hoje, o Sarau Verso em Verso, o Espaço Comunidade. E diante de toda essa caminhada que a gente vem fazendo, o Alex e o Thiago me convidaram para participar do Festival Percurso. Para mim foi demais, porque é um festival produzido por totalmente pessoas da quebrada, com os empreendimentos da quebrada, com os articuladores culturais da quebrada, com a produção, a cozinha da quebrada. Então, desde lá eu venho fazendo parte dessa família, da Agência Solano Trindade, sempre aumentando o grau de diálogos. Meu nome é Thiago Vinícius, sou morador da periferia de São Paulo, estamos no Campo Limpo, Zona Sul. Hoje aconteceu o nosso primeiro Café com Prosa, que é a nossa parceria da Agência Solano Trindade com o Greenpeace. Foi muito louco, tivemos educadores populares, professores e alunos da escola pública, todos pensando e refletindo maneiras de democratizar a alimentação, comida de verdade, na mesa do favelado. O Armazém Organicamente é a nossa ação aqui na periferia de São Paulo, que combate os desertos alimentares. E com um alface vendido a R$ 3,00, a gente desmistifica que comer orgânico é comida de rico. A gente já agregou bastante jovens que são vegetarianos, por isso que eu implantei os pastéis punks. E no nosso cardápio a gente tem vários pratos vegetarianos, porque o pessoal da periferia também gosta de vegetais. E não é só pós-ponte que existe a pessoa que não come carne, a pós-ponte também existe. Eu acho que a agência consegue fazer um percurso transformador na vida das pessoas que se conectam com ela. Então, seja pelos produtos que ela oferece, seja pelo espaço que ela tem de acolhimento, ou seja pelos eventos que ela promove, as conexões que ela consegue fazer com redes, territórios, pessoas, cidades, países, enfim. Então, acho que ela é uma oportunidade pedagógica de ensinamento que vem anterior, que é dos nossos mestres. E a partir dessa fonte que a gente se forma e bebe, que a gente entende o quanto que a agência é importante no processo de transformação das pessoas para depois também das quebradas. E aí você vê que o capitalismo a todo momento tenta hackear isso, cria economia criativa, economia circular, economia verde. Cada hora eles colocam um nome, só que a economia solidária, ela é esse processo inteiro já. Ela não precisa ficar fazendo recortes, ela já engloba tudo isso. Ela é o processo de acessibilidade das pessoas que são invisíveis hoje para o sistema. A Confederação Nacional de Jovens Empresários no Brasil, a CONAG, apresentou em 2018 um breve panorama sobre esse perfil empreendedor do país. Apenas 35% são mulheres, que especificamente optam por começar a empreender mais tarde, a maioria a partir dos 30 anos, e com mais qualificação. 43% delas possuem pós-graduação. Mesmo com maior qualificação, as mulheres e os demais moradores negros das periferias têm o menor retorno do seu trabalho do que as pessoas brancas das regiões prestigiadas. Porém, são eixos que mais impactam o mercado com suas tecnologias sustentáveis e com criações potentes que muitas vezes mudam o cenário de grandes cidades e encontram soluções para problemas históricos de suas localidades. Então, a quebrada é a transformação da sociedade. É da onde a gente tem que cada vez mais se debruçar, porque é da onde que vem as maiores experiências relacionadas à economia. Pô, você vê que nós estamos passando o maior veneno relacionado à economia. A pandemia agravou esse processo. A gente sabe que, pô, a gente está num país que produz comida pra caramba, estamos na cidade mais rica, que é São Paulo, que é considerada a capital da gastronomia e você tem pessoas passando fome, tá ligado? Então, é um processo econômico, né? Do racismo estrutural. Então, tipo, tem que ter esse entendimento pra você, mano, desqualificar se essa é a política econômica que tem que ser implementada. É esse rolê que nós vamos enfrentar? Desmatamento, galera passando fome, morando em situação de rua. É esse? Essa é a economia da hora? E no dia 1º de abril, a gente começou a fazer marmitas pra nossa comunidade. Uma, que a gente tinha muita mercadoria pra que o restaurante continuasse fechado e você jogar fora, então é de preferência você doar comida pronta. Então, a gente começou com 100 ao dia, 200 ao dia. Em outubro foi 1.000 ao dia, durante 9 dias. E terminamos 22 de dezembro com 200 ao dia, né? Esse ano a gente teve muito pouco, foram 100 ao dia, 200 ao dia. O mês passado terminou por falta de verbas. Mas a gente ainda continua com vontade de... quero mais. Porque nada mudou, tudo continua. Todas as nossas regionais aí, todas as nossas periferias, todo mundo ainda precisando. Os jovens vêm criando pontos entre o passado e o futuro. Aprendendo com as experiências difíceis vividas por seus antepassados e produzindo no presente transformações importantes para sonhar com um futuro melhor e mais sustentável. Um futuro no qual esperamos que os sonhos não sejam limitados pela cor da pele, gênero ou pelo CEP. Lute pelo que você acredita. Tamo junto. Tchau! Do Grajaú, a Vila Olímpia. Ela lava, ela limpa. Segunda e terça, quartas-feiras e quintas. São locais diferentes, já conhecem muita gente. Do térreo ao décimo, são dias frequentes. Solange, Jacira, Janira. Rosana, na presença dos filhos, curtem o fim de semana. Sem fama, glamour. Beleza simples, onde vai? Vai além, sabe bem. Ela é mãe. Ela é pai. Responsável, ela é. E no local, pontual. Autoestima, ela tem uma vida normal. Marisa, Ivete, Tereza, Raquel. São negras, são brancas, exercendo o papel. Da janela do AP, ela gosta de ver. A visão lá de cima, mas também só em ter. Ter um lar, proteção, condição de igual. Aqui mesmo, por que não? SP, capital. Do quintal ao Morumbi. Bela Vista, bem cedinho. No trajeto do trabalho, elas são muitas por aí. Bom dia na chegada, boa tarde na partida. O descanso é merecido após missão que foi cumprida. Palavras alimentam, muitas delas incentivo. Quem parou quer voltar, estudar, supletivo. São idas e voltas. Foram risos e chacotas. Por causa do sotaque, lhe fecharam as portas. Pessoas contratam, mas pessoas destratam. O preconceito no olhar, sobreviventes relatam. Só sabe quem passou e quem se superou. Quem alcançou vitória. Cada uma tem sua história. E elas? E elas gostam de Roberto Carlos e Amado Batista. Sete horas pontuais no trabalho. A diarista. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.